Olá pessoal, tudo bem com vocês? Já estou na minha cozinha esperando por vocês, porque hoje nós vamos fazer um bolo integral com banana. Vai quereirinha, vai farinha de trigo integral, vai banana, ovos, óleo, açúcar demerara, que é um açúcar orgânico que faz muito bem. Nós vamos colocar também um pouquinho, nós vamos colocar um pouco também de granola, né? Estou vendo aqui o leite, tal, tal. Então isso vai tudo no nosso bolo a partir de agora. Michel, vamos lá no Planalto um pouquinho? Vamos mostrar tudo que tem no nosso Planalto e também se crede, quem coopera cresce. Gente, olha, nós estamos aí no finalmente do mês de dezembro e não esqueçam, dá tempo, não precisa ser associado. Abra sua caderneta de poupança com 100 reais, 100 reais só e você terá o número da sorte. Se você abrir uma caderneta de poupança programada no mínimo 12 meses, você terá dois números da sorte, tá? Se for associado, tudo bem, mas se não for, tudo bem também. Não precisa ser associado para abrir essa cadeia de poupança e concorrer a meio milhão de reais agora no finalzinho do mês, tá bom? Então fiquem ligados, fiquem antenados, porque com a cooperativa se crede, tudo pode acontecer, porque é uma cooperativa mil por cento, mil por cento, vale a pena. Eu que estou mais hoje, mais perto da cooperativa, nós, a equipe do programa Nossa Casa, que nós estamos mais perto da se crede, tudo que acontece em São Paulo, Curitiba, nós estamos participando e nós estamos vendo a grandiosidade das cooperativas. Olha, sinceramente, eu estou, eu sou sócio da cooperativa se crede há muitos anos. Você que está aí nos assistindo, se eu fosse, você não perderia tempo. Vai para uma das cooperativas se crede, a nossa Vale do Piquiri, tá? Todos os municípios aqui, Campo Morão e tudo. Abre uma conta, abre uma conta, sabe com quanto? 100 reais? 50? 20? 10? 5. Com 5 reais você abre uma conta, na se crede, você passa a ser associado, você passa a ser o dono dela também. Já pensou? É muito importante para mim, para o Denis, para a equipe toda, nós somos donos da se crede e fizemos parte dela, 24 horas. Se crede, quem coopera cresce, vem crescer com a se crede, gente, é tudo de bom. Eu vou, aliás, nós vamos, né, Michel? E voltamos, porque eu vou começar a fazer nosso bolo integral. Poupança programada no se crede é assim. Você faz, vai para casa e quando vê, é uma vez por mês, você está lá e quando vê, faz uma poupança programada no se crede. É só definir o valor e a data que o depósito entra automaticamente. Aí, quando vê... O Planalto está cada dia melhor. Mais itens, mais variedade, mais conforto. A melhor carne da cidade, com produção própria. Produtos fresquinhos, feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui, é do coração da gente. Uma parte nós vamos fazer no nosso liquidificador, uma parte nós vamos fazer onde? Na tigela. Tá? Nós vamos fazer na tigela. Então, tá. Vamos colocar o óleo. Não vai muito óleo, né? Não vai muita gordura. Meia xícara só. Três ovos pré-batidos. Uma xícara de leite desnatado. E um pouquinho de banana. Só um pouquinho. Tipo uma banana, na massa. Por conta e risco, tá? Essa aqui é por minha conta. A banana vai no meio. Daí você corta, aquela banana tá lá assim, se desmanchando no meio do bolo. Demais, demais, demais. Da conta. Vamos bater bem. Bateu. Separou. Vamos deixar aqui já. Tô curtinho. Batemos. Separamos. Agora. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos pôr esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Mistura. Mistura bem. Temos o fermento pra pôr aqui ainda, viu gente? Assim. Mistura. Vamos pôr o nosso fermento. Pode pôr uma colher tipo sopa. Bem cheia, tá? Essa aqui é uma colher pequena. Pode pôr. Mexer. Quero mandar um abraço pra todo o pessoal da Sicredi. Que nós viajamos juntos, né? Que foi muito divertido. Que viagem maravilhosa. Pessoal, que foi porque nós fomos pra São Paulo. E a nossa viagem mais recente para Curitiba, né? Onde houve e aconteceu os encontros das cooperativas paranaenses, né? Gente, que show de bola. Se vocês soubessem. Olha. Peça de teatro. Que tem. Deixa eu tirar isso aqui. Faz bolinha. Que nós temos aí, em Campo Morão. Uma companhia de teatro maravilhosa, gente. Eu vou passar isso pra vocês. Vocês vão ficar sabendo. Que maravilha. Muito show. Esse aqui nós vamos deixar aqui de lado. Agora, nós vamos pegar esse aqui. E vou misturar aqui. Misturar bem. Forno ligado, viu, gente? O meu já está ligadinho. Daqui a pouco, nós vamos colocar a nossa granola aqui também. Vai colocando. E prepare a massa. Vai até o fim, tá? Uma massa molinha. Delícia. Granola. Forno. O meu já está ligadinho. Então, no mínimo, uns 10 minutinhos. Ele vai... Esse bolo vai ficar no forno em torno de 45 a 50 minutos. Depende do forno. Fica até uma hora. Agora, vamos mostrar tudo de pertinho pra vocês. Pra você ver como é que vai ficar isso aqui. Agora, eu vou colocar metade da massa. Agora, nós vamos colocar as bananas. Bananas. Quem não gosta de comer banana pura ou não faz bem, coloca assim. Meio da massa. Legal. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Um pouquinho de açúcar demerara em cima das bananas. Se você tem açúcar mascavo, mesma coisa. Um dos dois, tá? Beleza? Aqui, eu vou colocar um pouquinho de banana. De canela em cima da banana. Que vai ficar mais saboroso ainda. Quero mandar um abraço para o nosso presidente da Sicredi, Jaime Embaço. nosso diretor executivo, Moacir Neus. Cláudia Bonatti, um beijo pra você. Que Deus abençoe você. Tudo de bom. E parabéns pelo trabalho que você faz, tá? Gente, agora nós vamos colocar essa massa em cima da banana. A massa ficou molinha. Saborosa. Eu gosto muito de bolo, torta, que vai a banana. Tão cheirosinho, tão gostoso, né? Fica perfumado. Aqui nós colocamos, então, o restante da massa, né? E agora nós vamos colocar mais um pouquinho de açúcar de meada. Assim. Lembre-se que é um açúcar orgânico. Aqui nós vamos colocar mais um pouquinho de canela em pó. Não precisa gusar também. Olha só. Que delícia que vai ficar. Agora, forno. E eu mostro pra vocês essa delícia daqui a pouquinho, tá, gente? O Planalto está cada dia melhor. Mais itens. Mais variedade. Mais conforto. A melhor carne da cidade. Com produção própria. Produtos fresquinhos. Feitos com amor e carinho. Qualidade direto do campo. E tem sempre novidades no Planalto Presentes. Supermercados Planalto. É daqui. É do coração da gente. Poupança programada no Cicred é assim. Você faz, vai pra casa e quando vê... É uma vez por mês. Você está lá e quando vê... Faça uma poupança programada no Cicred. É só definir o valor e a data que o depósito entra automaticamente. Aí quando vê... O nosso bolo está concluído. Uma delícia. Pode fazer em casa. Um bolo que tem fibras. É um bolo saudável. Porque vai açúcar de merrara, que é um açúcar orgânico, né? Esse açúcar orgânico, ele... Se você colocar em excesso, ele não fica azedinho que nem mascavo. Mascavo já deixa assim um sabor meio azedinho, né? Esse é perfeito. Leite desnatado. Não vai margarina, vai o óleo. Então isso já é muito importante. 45 minutos está bom, viu? Se você gostar assim, bem assadinho, é queimadinho que nem eu, beleza. Uma delícia. Outra coisa. Aqui eu coloquei banana na mica, mas você pode colocar também a banana prata. Se você não quiser colocar a quileirinha que deixa crocante, você pode colocar aveia também no lugar. Então tudo fica saudável e muito gostoso. Agora o Michel Caetano vai passar pra vocês os ingredientes que vai nesse bolo. É um bolo simples, muito gostoso, saboroso e saudável. Faça em casa pra você, pros seus amigos, pra sua família e eu tenho certeza que você vai ter muitos elogios a respeito do seu bolo integral com banana, tá bom? Michel, agora é com você e não de supermercados pra Nalto e se crede, quem coopera cresce. Não esqueçam, meio milhão de reais agora, final do mês, pra vocês. Agora é contigo, Michel. e não de supermercados e não de supermercados e não de supermercados Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto